Oi, eu sou a Elie. Depois de 4 meses, finalmente eu vou gravar outro vídeo falando sobre o meu aparelho. Esse mês vai fazer 8 meses que eu tô com o aparelho e eu fiquei mó tempão sem gravar e porque eu troquei de telefone e meu editor não era compatível com o meu aparelho. Meu telefone, né, no caso. Vocês entenderam. Então, agora finalmente eu consegui baixar o editor de volta porque eu só sabia mexer neles. Outros são muito complicados, gente. Whatever. Então, hoje eu vou levar vocês comigo porque eu vou fazer minha manutenção. Não é a oitava manutenção porque teve meses que eu fiz duas manutenções em um mês. Então, eu não sei quantas manutenções eu fiz até hoje. Eu vou fazer limpeza hoje também. E eu vou mostrar pra vocês fotos do primeiro dia que eu coloquei o aparelho até hoje. Que vai fazer 8 meses. Agora é dia 21, eu acho, se não me engano. Agora é dia 21 de maio. Então, eu vou levar vocês junto comigo. Vou contar tudo pra vocês. Vou mostrar as fotos, tudo direitinho. Eu vou tentar deixar tudo arrumadinho do melhor jeito possível. Ai, gente. Também eu queria aproveitar e pedir pra vocês. Pra vocês deixarem sugestões de vídeo aqui embaixo. Porque meu canal tá aparecendo que eu só falo do meu aparelho, né. Porque os últimos... Todos os vídeos... Tô brincando. Mas quase todos os meus vídeos são de aparelho. Mas eu vi que vocês gostam bastante. Porque são os meus vídeos que mais tem visualização. Mas vocês me falam aí o que vocês querem saber. Hoje eu vou tentar falar sobre tudo. Vou tentar fazer um vídeo também pra falar sobre borrachinhas, essas coisas, acessórios. Essas coisas assim. Porque as pessoas me perguntam quais borrachinhas que desbotam, não sei o que. Eu vou fazer a parte desse ou eu posso fazer nesse mesmo aqui. Dependendo do tamanho que ele vai ficar. Enfim, eu tô falando demais. Bora pro dentista. Como sempre, eu vou pegar o borrachinha que eu sou malucro. Mas eu acho que isso quer dizer pra vocês. Tenta que eu parei em rosa em cima, rosa me bebeia. E embaixo tá rosa e azul. Aí eu acho que eu vou colocar preto hoje. Bora pro ventilador aqui. Vou parar porque o borrachinha que eu sou doido, vão chegar ao primeiro andar. Tá bom. Eu ia fazer por obrigação pra ter meu computador. Eu ia fazer o primeiro sítio, eu fiz o primeiro que eu faço. As vi maférias que eu sou doido, eu levo de trabalho do avante. Já fica ficando morto. Tchau, tchau. 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 desbotou comigo foi o preto, mas também eu só fiquei com ele duas semanas, então só agora que eu vou saber se desbotou mesmo ou não. Gente, desculpa se eu tô tremendo, porque eu tremo mesmo, ainda mais que eu parei de filmar e eu comecei a tremer mais ainda. Aí, o preto não é o que menos desbota pra mim, só que agora que eu vou falar um mês com ele, que eu vou saber se ele não desbota mesmo, né, porque como eu falei, no caso eu coloquei no começo do primeiro vídeo, vocês viram que eu tava com o preto na parte de cima. Quem não viu, gente, só procura aí no canal, eu deixo aqui ou no final do vídeo. Enfim, teve uma parte aí do vídeo, vocês viram quando eu tava fazendo a limpeza, que eu parei de gravar do nada, porque tava doendo muito, muito, meu dente é muito sensível, mas depois a minha dentista foi e diminuiu lá o negócio, não sei como é que funciona, ela diminuiu lá o motorzinho, aí doeu menos, só que como tava doendo muito, porque meu dente tá muito sensível, eu parei de gravar quando tava conseguindo ficar com o telefone na mão que eu tinha que ficar segurando alguma coisa, porque tava vendo bastante. Mas minha dentista é muito boa, gente, sério, muito boa, eu deixei aí o Instagram já dela pra vocês, deixei o site também, tudo, o telefone dela, vocês podem ir lá, é no catete aqui do Rio de Janeiro, ela é maravilhosa, gente, ela é muito boa, ela é um amor de pessoa, então te dá aquela paz interior, assim, ó, pra você ir lá, porque pegar dentista que não tem aquele amor no coração é ruim, gente, eu sei, porque você fica com aquele medo, mas minha dentista é ótimo, ela é maravilhosa. E a recepção também, ela é maravilhosa, eu adoro as duas. Aí, enfim, meu dente voltou muito rápido o lugar, já tem oito meses, a minha dentista já tinha falado que nos próximos três meses já posso tirar o aparelho, daqui a três meses não lembro direito. Pra quem viu o primeiro vídeo, viu que esse rio dente era muito torto, que eu mal conseguia passar o aparelho, passar o aparelho não, passar o fio dental, só que, olha isso, eu acho que vou deixar no final do vídeo, não vou ficar passando aqui, vai não ficar passando em cima da minha cara, no final do vídeo, que eu já vou parar de falar, vou ter me despedido de vocês, eu vou deixar passando todas as, eu tenho fotos de todas as manutenções que eu fiz, de todas as cores, vou deixar o nome da cor direitinho, o tempo que eu fiquei com cada aparelho, no caso, de cada manutenção pra outra, vou deixar tudo direitinho, porque eu vou ter que olhar nas datas das fotos e tal. Ah, então, a gente tá assim hoje, com quase oito meses, tá assim, sete meses e meio, né, sete meses e meio que eu tô com o aparelho. Tá assim, Vamos ver a hora de tirar, eu gosto do aparelho, hoje em dia não me machuca mais, só é ruim pra comer, né, tipo, eu fico restrita a muita coisa pra comer, tipo, biscoito recheado, porque ainda dá aquela impressão que vai quebrar, fica muito agarrado, é uma porcaria. Mas eu já acostumei, ele não me machuca mais, tipo, já faz parte de mim, já faz parte do meu corpo, acho que quando eu tirar eu vou estranhar muito, tipo, assim, eu vou sentir falta, mas eu acho que eu vou estranhar. Mas, enfim, eu vou deixar o vídeo passando aí no final pra vocês, acho que se eu não esqueci de falar alguma coisa, é isso daí. Eu vou deixar aí passando pra vocês as minhas manutenções, não filmei, mas eu tenho foto de todos os meses, se vocês quiserem ver, assistirem até o final. Então é isso, tá? Me segue no Instagram, gente, que o Instagram que tá aí na capa do YouTube é outro, porque eu hackear o meu Instagram como eu contei em outro vídeo, eu fiz outro Instagram. Curte esse vídeo se você gostou, deixa aí seu comentário, gente, eu tô amando o comentário de vocês, vocês estão interagindo muito nos outros vídeos, isso é muito legal, tá? Eu dou coraçãozinho lá em todos os comentários, eu respondo os que são perguntas. Vocês vão lá, pode comentar o que vocês quiserem, eu tô sempre de olho, eu sempre respondo, eu sempre dou lá o coraçãozinho pra dizer pra vocês que eu tô vendo tudo. Então, muito obrigada, e é isso daí. Beijo, fica com as fotos. tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL